O que é o Boteco Palmeira? O Boteco Palmeira? O garçom sou eu, a personagem, não, a atriz que limpa a gente. Minha única função na peça é o presencial. Zé, uma cervejinha bem zelada, que hoje eu estou muito feliz. Duvido que eu continuaria nesse estado de alegria, se soubesse que daqui a pouco viria aqui alguém para acabar com a minha vida. Eu não, a minha personagem, porque a minha personagem está muito perto de morrer na primeira cena desta peça. A minha personagem ainda mantém a ilusão de que permanecerá viva por muitos anos. Meu futuro assassino, que eu sei que é, mas a minha personagem não entrará por aquela porta daqui a alguns segundos. Onde ele está? Onde ele está? Onde ele está? Eu estou fula da vida. Eu não, não é a minha personagem. Porque eu, a atriz, estou felicíssima. Pela primeira vez na vida, consegui assim um papel de protagonista de uma peça. Bem ruimzinha, né? Mas, já a minha personagem, essa está prestes a matar o marido. Coisa que eu, a atriz, jamais faria. Ver se eu ia fazer uma tolice dessas. Mas fazer o que, né? Esta peça conta a história de um crime passional. Com conflitos étnicos comuns. Até porque o autor uma dessas coisas todas. Veja, nunca na vida dele que escreveu um texto e contasse com um personagem de textos que, através de uma cama simples, expressasse toda a complexidade da condição humana, né? E escreve a moda antiga, cheio de apazes. Você é por aqui! Que surpresa! Zé, mais uma cerveja! Ela não sabe que estou tendo um caso. Ele não sabe que eu sei que está tendo um caso. Eu sei o que os dois sabem. Mas não posso demonstrar isso através de palavras. Nesta peça, eu não tenho falas. Desde que inventaram o terceiro ator. Que todo garçom se sobrestina elevador e porteira de praia. Tem a mesma função dramática. Ser a terceira visão. Diferente do protagonista e da protagonista. Quer dizer, diferente do antagonista e da protagonista. Estou bastante irritada. Eu, a atriz, tá? Porque, para mim, é personal. Estou quase. Tudo bem. Ela é garçom mesmo. E os garçons apenas observam seus clientes. Me contaram que você está tendo um caso. Essa frase é determinante para estabelecer um exemplo. Por exemplo, seria muito mais interessante que uma reticência assim de forma pausada com um som que pontuasse a atenção. Me contaram, pam, que você, pam, está tendo um caso. Pam, 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 pam. Com. 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 Desnecessárias. Com. 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 E aí? Onde ele está? Onde ele está? Iiiiii! No sentido que a coisa vai engrofar. Você por aqui! Que surpresa! Pera aí! Um sorriso e um olhar irônico dizendo que falta um palco. Zé, uma cervejinha! Ai 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 ai! Ai 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 ai! Não é mesmo! Me contaram! Pã! Que você é pã! Está tendo um caso. Vixe, Maria. Vixe, Maria. Sim. Para sinalizar que o gassão é no destino. Ora, mas que sentido que tem isso? Contraste. Contraste? Sim, contraste é o arquiviso utilizado pelos escritores para evidenciar o aspecto do personagem que se diferencia contrariamente das demais personagens. Que esse gassão está falando é demais. Eita, posso dizer? Não. Já tem muitas letras para a fala de um gassão. Já foi bastante o seu exagero. Ai, 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 ai. Vamos continuar. Vai. Me contaram, Pan, que você, Pan, está tendo um caso. Pan, 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 pan. O sentido de Eita, eu devia chamar no mesmo tempo. Com? 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 Você ouviu muito bem. Mas espere. Uma garrafa de Brahma chove numa norma de um crime. Pegue esta. Agora repita, só deixa eu falar para a minha deixa. Você ouviu muito bem. Não, Pan. Zé, Zé, você não pode morrer, assassina, assassina. Zé, meu amor, minha vida, diz a última coisa. O final é sempre uma surpresa. Zé, Zé, Zé. Tudo bem, Renata. Obrigada, Renata. Zé, Zé, Zé. Zé, Zé, Zé. Aplausos. 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 Obrigado.